Sonho peregrino, guerreiro menino, tributo a Geoge, Américo! Solidariedade, my brother! Solidariedade, my sister! Antes terra de ninguém, hoje de todos! Naquele tempo, em campos prados, os livros anunciavam o povo da tua história. E aqui, consolidamos a memória, ainda quanto será de ti, parida? A porta majestosa desta vida. Oh, minhas mãos, meu cérebro, minha mente, eu não matei tua planta, plantei sementes. Oh, luz! Que afusca os meus olhos! Oh, luz! Que afusca os meus olhos, nesse céu frateado de agora. Oh, luz! Que afusca os meus olhos! Oh, luz! Que afusca os meus olhos! Meu peito foi feito em parede, nas ruas da feira esculpidas. Oh, luz! Que afusca os meus olhos! Que afusca os meus olhos! Que afusca os meus olhos! Meu peito foi feito em parede, nas ruas da feira esculpidas. Por ti, me inflamei, me inflamo. Ficou tua marca na flâmula de cores, foto, mensagem, contra esses horrores. Que enfrentastes como sócio e conto, como o bálsamo do profeta. Levou nossas dores! Oh, não! Oh, na, 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 na! Irmão, não se mate! Você pode ser amado! Oh, não! Oh, na, 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 na... Eu tô morando, eu tô me afiando... Sai! Se inscreva no canal Se inscreva no canal